Pôr os miúdos de 8 anos a gostar de swing e os de 88 a gostar de pop. A dedicação é fundamental. Se nós não nos dedicarmos na música, nunca conseguimos chegar lá acima. Eu me pego em cima e ainda estou de volta na corrida. Mas isso é uma luta. Vem me voar comigo. Vamos voar, vamos voar. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao DVD. Federico B.C., 8 Swing Affair Bands. Vamos lá, boys. Eu vou para o teu, bebe, e eu caio aos teus. Eu howl aos teus como um pão. Com a melhor banda do mundo. E eu caio aos teus e teus como um pão. Eu disse, por favor. Como a melhor banda do mundo. E eu tenho esta louca vida. Eu vi esta louca de tempo. É você, é você. Estamos em Portugal. Falamos com portugueses. Tua paz que perdi. Minha dor que aprendi. De novo vieste em flor. E pronto. Pai. Tuddle my kids back